e fala galerinha do tubi beleza a menina olha está aqui com o civic 2008 tá que a gente falou que tá fervendo e tá subindo água só que porém quando ele chegou aqui carro quente a mangueira tava murcha e tava sem água aí ou seja quando é cabeçote geralmente já começa a criar uma pressão só que tipo assim não descarta a possibilidade de ter uma junta cabeçote queimada certo só que eu vi que tá sem água aqui só que não para não vence de colocar água no reservatório só que o que pode dar problema geralmente primeira coisa que você vai analisar é essa tampinha aqui ó e ele fosse o Ivan não tô usando aditivo porque tá sumindo água aí o outro mecânico tava mexendo ele fosse em que é bom é sanar o problema do da água primeiro para depois é colocar o aditivo tá aí ó no caso aqui aqui a gente usa e usar o radilume só que como é a tampa que tá com probleminha que que a gente vai fazer é eu vou colocar essa tampa de volta no lugar vou colocar o radilume só no sistema certo se o radilume voltar aqui para o reservatório certo que aqui eu não sei como tá funcionando esse sistema aqui do carro é a primeira vez que a gente pega esse carro aqui para mexer pode ser que a tampa não tá agravedando e tá jogando ela vai jogar essa água de volta para cá você tá vendo que tá tudo enferrujado aqui ó é sinal do que aí eu vou tentar explicar mais ou menos ó olha só conta de ferrugem e essa água tá voltando para cá transbordando esse vidrinho e jogando para fora aí a hora que o carro esfria ela suga de novo a água que tá faltando aqui no sistema ela suga de novo automaticamente ela suga por pressão né é negativa ela succona de novo ali e ali esvazia tá porque jogou tudo água para fora porque a tampa tá ruim aí não vai fazer né vai tirar um pouquinho da água aqui ó eu vou eu vou esgotar um pouco dessa água e vou colocar o radilume se o radilume tiver aqui ó tá aqui eu não vou colocar nada se o radilume tiver voltando ou você tira essa mangueirinha aqui ó você tira aqui aqui não usa abraçadeira tá vendo porque aqui não tem pressão aqui não é para ter pressão no sistema aqui aí se tiver quando o carro começa a esquentar começa a pingar água aqui ó já ó sem a mangueirinha sem ter nenhum índice de pressão aqui na mangueira aí ou seja a tampa que tá condenada tá certo ou seja o primeiro item que a gente vai verificar é a tampa tá certo aí eu vou tirar um pouquinho da água aqui vou jogar os cem ml de radilume tá sem ml de radilume ele vai conseguir penetrar no sistema inteiro é fazendo a proporção exata para a gente tentar achar algum vazamento aí tá bom aí vou tirar aqui e vou colocar o radilume ó pessoal soltei a mangueira aqui ó soltei a mangueira um pouco tirei o excesso de água vou colocar o radilume só que aqui aqui tem que ficar bem pouquinho porque ele cria uma pressão aí aí uma coisa que eu esqueci de falar você pode usar como preventiva e como corretiva senão não achar nenhum vazamento amanhã depois vai estar o radilume no sistema se tiver algum vazamento a gente só chega com a luz negra e já consegue achar o defeito tem que colocar bem devagarinho aqui ó já derrubei não era para derrubar então então a e 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 esse sistema aqui de da boquinha aqui pequenininha é ruim que são que eu recolher com cada uma vez sem ficar bem devagarinho e colocando aos poucos e e e e e e e e e Coloquei o 100ml de Rádio Lume. Coloque o 100ml de Rádio Lume. Coloque o 100ml de Rádio Lume. Coloque o 100ml de Rádio Lume. E agora a gente vai funcionar ele para monitorar. Eu não vou dar pausa para vocês entenderem como a gente faz. Olha isso aí. Coloque o 100ml de Rádio Lume. Coloque o 100ml de Rádio Lume. Com o carro frio, olha a água subindo. O carro está totalmente frio. Então, está tendo uma contrapressão ou está com ar no sistema ainda aqui, uma bolsa de ar. Está certo? Olha a água subindo. O carro está frio. Não era para subir a água aqui. Olha a água subindo. Então, eu vou fechar. Não vai adiantar eu... Então, pode ser que tenha uma junta de cabeçote queimada aí. O carro frio não era para ter subido a água. Ele era para dar um movimento só e parar. Porque a bomba não tem aonde mandar essa água sair para fora. Porque está só circulando essa água aí gelada no sistema. No caso, está vendo? É água gelada. O motor está frio, frio. A mangueira de baixo está fria. Essa aqui já está morna agora. Só de ligar. Aqui eu estou jogando uma água. Por causa do Rádio Lume. Para não ficar aqui exposto onde ainda vai fazer o teste. Aí, se tiver com junta de cabeçote queimada. Aí, não há tampa que segure. Está vendo aqui? Um ponto, um bar. Está vendo? Um ponto, um bar. Se passou de um ponto, um bar. Ela joga para o frasquinho aqui. E, automaticamente, se ela já estiver ruim. Ela vai vazar com menos. Mas, a gente vai tirar ou essa abraçadeira aqui. Ou essa daqui. A gente vai tirar para monitorar a tampa aqui. E a hora que cria uma pressão aqui. Está certo? Ô, Dedé. Dá uma aceleradinha para mim lá. Ó. Um teste que você pode fazer. Colocar a mão aqui, ó. E mandar alguém acelerar. Olha só. Acelera aí. Acelera. Ó. Estou sentindo a minha mão dando pressão no acelerar aqui, ó. Acelera. Ele não acelera mais? Está bom. Está bom. Ó. Você sente a mão dar uma enxadinha aqui, tá? Por causa da bomba de água, ela não incha aqui na mão, tá? Mas, vamos fazer um testinho básico, só para a gente começar a monitorar e ver. Se tiver uma bolsa de ar no sistema, ela fica empurrando igual estava. Porém, eu enchi completo tudo ali o sistema. Eu acredito que não é bolsa de ar. Mas, vamos fazer um teste. Eu não vou dar pausa aqui, para não ficar um vídeo aqui cortado, tá? Ó, a válvula está funcionando. Por que a gente fala que está funcionando? Essa está quente, aquela ali está gelada. Então, quer dizer que, por estar gelada, você só vê se não vai atrapalhar aqui o ferro. Vai ficar meio caidinho aqui, ó. Mas, porque não tem uma posição legal para colocar. Aqui vai estar quente. Aqui vai estar gelado. A hora que ele atingir 87, 89 graus, a válvula começa a passar para a outra parte, tá certo? Aí, a hora que a gente vai saber que a válvula abriu, porque ela vai esquentar igualzinhas aqui, ó. Está quente já, ó. Essa aqui vai abrir também. Essa aqui vai abrir também. Essa aqui vai abrir também. Se inscreva no canal. 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 Tá? Ó. A tampa aqui não está rosqueada totalmente. Praticamente está lá no mínimo. Tá? Mínimo possível. Aí, ó. Quer ver, ó. Como aqui já tá saindo, ó Eu vou pegar a luz negra lá e vou clarear aqui dentro Pra nós ver dentro da mangueira aqui já, ó Eu só vou deixar encaixado, tá? Ó Ó Ó Com essa lanterninha de ver dinheiro Sabe? Pra ver se é falsa, se não, ó Tá vendo? É luz negra, ó Né? A gente vai ver lá O radilume Tá um pouco mais claro aqui o dia Aí praticamente quando tá um pouquinho mais escuro, melhor ainda, tá? Só que daí aqui eu já tenho uma probabilidade De ter um radiador com vazamento Se a bomba de água tiver com vazamento Se algum cano, presilha tiver com vazamento Eu vou conseguir descobrir depois, tá? Só que a minha tampa Eu preciso trocar ela Pra me identificar por onde que ela tá vazando essa água Eu sei que é na tampa, certo? Aí eu vou pedir uma tampa nova Vamos colocar uma tampa nova De todo caso É... Sendo junto do cabeçote Automaticamente a tampa não é perdida Porque depois a tampa vai ter que tá Boa no lugar de novo Aí ele ainda vai pedir uma tampa Vamos colocar ela ali, tá? Aí tem vez Que o gargalinho ali Na base dele A borracha não tá selando Porque tá corroído o gargalinho Lá na borracha embaixo E também pode ser, né? Que já deu queima de cabeçote E vai criar uma pressão Só que a mangueira, ó Tô achando estranho Porque a mangueira tá murcha, tá? Se fosse um cabeçote Ela teria normalizado aí O que eu posso fazer de teste aqui? Vou mostrar pra vocês Só que vou ter que desligar o motor E aí Tchau, tchau. Ó, a válvula já abriu, então quer dizer que a válvula está funcionando normal, 77 e a de baixo, olha lá, 74, a de cima 77 e a de baixo 74, então já abriu a válvula porque as duas estão começando a ficar iguais. Ah, mas abriu antecipado, mas não quer dizer que está travado, melhor aberto do que travado, tá bom? Ainda vai esperar esfiar para abrir ali agora um pouquinho, aí eu vou abrir e vou fazer uma gambia ali só para vocês entender que ali não pode vazar pressão antes do tempo, que está 77 graus, certo? Aí eu vou pegar e vou fazer uma anulação naquela tampa para a gente ver se vai ligar a ventoinha e a temperatura não vai subir mais que o normal. Ó pessoal, aqui ó, tá vendo? Está com o radilume lá no sistema, né? Preventivo e corretivo. E aí para a gente fazer agora o teste da tampa, tá? Esse aqui não é para usar desse jeito, é só para você fazer o teste da tampa aí, tá? Aí eu vou colocar aqui ó, se você usar desse jeito aí você vai estourar a mangueira, vai estourar, esse aqui é só um teste para a gente saber a pressão que está dando na mangueira e a pressão que está saindo ali. Aí ó, você vai dobrar a sacolinha aqui ó, só que tem que ser do supermercado IP, outro não dá certo, zoeira. Aqui ó, é uma sacolinha ó, tá? Eu dobrei ela em quatro, se der certo para você colocar em mais vezes e ela encaixar ali perfeito, tá? Olha ela aqui dentro ó, aí aqui ela vai estancar aonde ela tem a valvulinha, né? Que é como se fosse uma panela de pressão, passou de 1.1 bar, ela vaza, só que a mangueira não tinha pressão e já estava vazando. Aí, coloquei. Agora a gente vai ligar de novo ele, vai desresquentar e aí a gente vai ver se ela não pode ter vazamento por ali mais. Aí a gente vai saber aonde está sumindo essa água, se está sumindo por ali que automaticamente, só pelo resultado que está tudo sujo lá, está sumindo por lá, vamos ver. Ó, não deu certo, já vou ser bem realista ó, olha lá ó, ó. Tá? Ela não poderia ter mais nenhuma pressão aqui ó, então o gargalinho pode estar com problema também. Ó, aqui ó, por que que eu sei ó, ó, vou tampar o dedo aqui ó, e vou deixar só a pressãozinha de água ó. Olha lá ó, criando bolha né meu irmão, aqui ó, ó. Olha lá. Aí ó, toda hora que eu abro, ela sai bolha ó. Ó, olha lá. Tá, então tá saindo bolha aqui ó, e tá pingando água já ó. Opa. Olha lá. Ó, olha lá. Tá? Então a sacolinha não estancou, tá? Vamos tentar ver o que que aconteceu aí. Ó pessoal, parei o motor ó. Olha lá a água pingando ali ó. Tá? Isso com a sacola. Olha a água que subiu aqui em cima aqui ó. Ó. Subiu água por cima, que não tinha na tampa aqui a água. Olha lá ó. Entrou no rodado que pode ser que ela tenha rasgado, por ser um material mais maciozinho, entendeu? E agora criou uma pressão ó. Agora criou uma pressão, porque agora ela travou né, ela lacrou mesmo. Aí agora tem pressão na mangueira ó. E não tinha pressão porque ela tava vazando o tempo todo pra cá. Aí as mangueiras chegou murcha aqui quente. Eu falei ó, rapaz. Ah, então a mangueira tá murcha, provavelmente não queimou, 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 cabeçote. Mas porque ela tava vazando direto pra cá e entrando aqui no reservatório. Aí o reservatório enche e fica vazando essa água toda, tá? Porque aqui no caso é a mesma coisa se andar sem a tampa de água do carro. Aí a água vai sumir toda, tá? Aí agora no caso eu vou abrir aqui pra vocês ó. Como o motor não tá tão quente ó, mas só pra vocês verem a água saindo fora ó. Ó. Tá vendo? Ó. Viu? Já criou uma pressãozinha só nesse período que eu liguei o carro. Por quê? Agora estancou mesmo. Mas provavelmente a basinha aqui ó, não tá legal. Olha lá como que fica aqui ó. E aqui era pra estancar bem ó. Tá ó. Ela criou um desenhinho aqui ó. Tá? Ela era pra ter estancado o meio. Só que ela vazou pela lateral aqui ó. Tá? Pela lateralzinha lá. Aí eu quero ver agora o que eu vou fazer pra tampar ali. Pra gente fazer um teste. Pra gente fazer um teste. Né? Não tendo a tampa aqui por enquanto. Tá? Mas assim. A princípio. Eu teria que tampar aqui ó. Pra poder ver a pressão que vai criar na mangueira ali. Dependendo da pressão que vai criar na mangueira. É... Junta o cabeçote mesmo. Tá? Na tampa e na valeta de óleo ó. Não tem nenhum resíduo. Tá? Tá normal. De início geralmente é sempre assim. Não tem. Depois vai andando. Começa a aparecer. Né? Eu não tirei a tampa aqui. Essas tampas aqui tem hora que é chata. Vamos ver. Abre. Ó. Aparentemente tá normal. Só que o comecinho é sempre assim. Você acha que não é. Né? E depois é junto o cabeçote. Tá? Aqui ó. Vou tentar achar um jeito de travar aqui pra mostrar pra vocês. Ó pessoal. Eu catei uma tampa que não é dele. Aí o gargalhinho não chega ali ó. Encostar. Aí que eu fiz. Como a base dele é igual. Eu apertei ela aqui ó. Aí ela tem uma mola. Que eu não lembro de qual que é. Aí apertei ela. E deixei ela aqui. Aparentemente ó. Já parou de sair água ó. Tá vendo ó. Ela tem que ficar desse jeitinho aí ó. Sem sair água. Agora eu não sei se a Helemann vai escapar. Após esquentar aqui ó. Mas. Só ficar de meio de longinho aqui. Né? Ó. Só pra gente fazer um teste. Pra mim poder passar alguma coisa pro cliente. Sem trocar peça nenhuma. Só de teste. Pra gente dar um laudo e falar ó. É isso. Só que aqui ó. Eu liguei agora o motor. E as mangueiras já começam a ficar com pressão. Dá uma acelerada lá. Só pra gente calibrar aqui a pressão da mangueira agora ó. Por enquanto ela tá dentro do limite. Que é o 0,5 bar. De pressão. Ó. Não saiu água. Tá vendo ó. Então. É a tampa dele que tá com problema. Não tá fazendo a vedação. Só que o problema aqui já criou uma pressãozinha no sistema. Então. Pode ser que nós tenham uma junta da cabeça só de queimada aí. Por causa de uma tampa. Veio a queimar junta. Porque. Quantas vezes ele já ficou perdendo essa aba e andando com o motor seco. Tá? Acelera aí. Ah. A mangueira tá inchando. Acelera forte. Ah. Acelera de novo. Ó. Tá inchando a mão na hora que acelera. E aí a pressão ó. Só vai aumentando. Mas vamos ver agora se ele vai vazar aqui né. Aqui tem que vazar. Depois do. Do 90 pra cima. Né. 90 graus pra cima. Lá no 100. Ele começa a dar aquela mijadinha bem pouquinho. Joga no reservatório. Aí a hora que o motor esfria. Ele suciona de novo. E volta pro motor de novo. Essa é a função da tampa tá. Desse modelo aqui. Mas ó. Como que já parou. Tá vendo ó. Não tem mais ar ó. Ó lá. Ó a bolsinha de água ali ó. Ó. Tá. E aqui já tá com o radilume né. No sistema aí pra nós ver. Olha lá. Onde caiu tudo ó. Ó. Não sei se dá pra ver. Na câmera tá. Mas aonde caiu o radilume ó. Olha como que ele fica transparente. Olha lá ó. Tá vendo ó. Ó. Tá vendo. A fórmula bem legal mesmo ó. Onde derramou ali. Tá vendo ó. Aí se fosse na tampa aqui ó. A gente ia ver na tampa aqui. Só como a tampa tá ruim. Aí ou seja. Já tá dando. Já tá dando ruim já na tampa de início. E vamos ver aí agora o sistema como que vai tá tá tá. Aí no caso eu quero que também não seja cabeçote. Porque daí se fosse o atalto. Ixi. Mas já deu pressão já demais já. Aí automaticamente se a pressão passar do limite ali de um ponto bar. Aí ela vai e joga tudo pra lá. Mesmo assim tá. Que ela entende que o carro tá fervendo. Aí pra não estourar uma capa de radiador. Pra não estourar uma mangueira. Uma parte mais fraca. Ela deixa sair essa água como se fosse uma panela de pressão. Tá. Nunca. É igual o de carro. Não adianta você ficar lá tentando apertar a tampa no máximo. Porque nunca é a tampa que tá ruim ou aperto. É a vedação dela e a válvula que tem no meio dela. Tá. Essa valvulinha aqui ó. Ela é tanto pra sucionar como pra ela travar a pressão alta. Ela trava. Passou de certa pressão ela abre o miolo. E deixa vazar pro lado. Aí quando ela vaza pro lado. É a hora que ela vem aqui e joga pro reservatório. Tá. O excesso. Ó. Deu certinho a gambi. Só não dá pra andar. Mas pra testar assim dá pra. Né ó. Parou. Completamente. Tá. Ó. Aí depois de que a gente quando passar da pressão. Ela vai começar a pingar aqui tá. Mas é porque dela passou da pressão lá. A pressão do sistema já tá bem forte ó. Ó. Tá dura mesmo ó. Tá bem dura. A mangueira de baixo tá dura e tá quente também. Já abriu a válvula. Certo. Aí vamos esperar aí pra ver a ventoinha ligando. E a hora que a ventoinha ligar é a hora que ela vai dar uma mijadinha. Pra liberar a pressão do sistema. Pra não estourar o sistema tá. Essa tampa. Ela é um ponto. Ela é um ponto zero ou um ponto um. Mas só que tá sujo aqui ó. E agora eu não posso passar a mão pra limpar. Porque tá só na cinta Hellerman aqui tá. Não faça isso em casa tá. Só deixa pra profissional fazer isso tá. Profissional gambiarreiro. Mas é que nós podia pedir a tampa. Mas até pedir a tampa. Aí eu vou ficar parado aqui mais um tempo. Aí tem que pedir a tampa. Vim né. E sempre procura uma tampa original. Que a tampa paralelinha. Raramente vai dar certo aí de estancar na calibração correta. O problema é a calibração. Vou dar uma aceleradinha aqui. Pra o que? Pra mim conseguir ganhar um pouquinho mais de tempo na... Não esquentar ó. Vou acelerar uns dois mil giros aí. Três ó. Olha lá a temperatura ó. Ó. Tá piscando já uma luz aqui ó. Mas eu acho que não é a luz de temperatura alta. Porque ali tá indicando que tá... Não tá na metade ainda ó. Tá vendo aquela luz ali ó. Piscando. Geralmente ela pisca quando tá subindo. Ó. E a luz piscando aí ó. É no celular tá. Aqui tá paradinho. No celular tá dando como que tá dando flash ó. Olha lá. Parou. Tá vendo? Depende da posição ó. Ó. Depende da posição mesmo ó. Olha lá. Deixa eu dar uma olhadinha lá pra mim. Ó. Não vazou mais nada. Certo? Ó o radilume aqui que calca lá um pouquinho ó. Tá vendo? Ele fica meio roxinho ó. Tá vendo? Se eu vim aqui ó. Aqui daí de dia ó. Nossa. A mangueira tá dura, dura, dura hein. É. Junta cabeçote mesmo. Tá? Porque o sistema tá... O que a gente sabe que tá dando pressão? A água fervendo, a água fervendo, a água esquentando, por mais que esteja um radiador entupido, o que acontece? Ela vai esquentar antes de dar a metade lá do ponteiro lá de dar 90 grau. Ela não pode ter pressão no sistema. Aí no caso se ela deu pressão, como já tá um pouco em excesso, ele vai começar a vazar porque a tampa não vai segurar. Tá? Não que a tampa vai estourar. A tampa ali ela vai segurar, mas a válvulinha vai abrir e vai jogar essa água fora aqui pra gente ó. Aí vocês vão ver aí. Mesmo que ligue a ventoinha, pela pressão que tá ali, a tampa ali já tá próxima de 1.1 bar. Certo? Então daí vai começar a pingar mesmo, tá? Ali voltando pro reservatório. Mas como tá quase na metade, vai ligar a ventoinha. Olha lá, ó. O motor tá redondinho, sereno. Aí que tá, quando você vai fazer um cabeçote e você acelerou o carro, ó. Aí como que você vai querer fazer a parte de baixo do cara se o motor tava top? Mesmo queimado junta, é só junto o problema, tá? Daí no caso você tem que fazer o cabeçote e a parte de baixo, se tiver um foguinho no pistão lá, você já vai saber que o barulho tava perfeito. Ou seja, vai voltar o cabeçote, vai voltar normal. 240 mil. Ó. Não subiu a temperatura, ele falou que subia, mas por quê? Vazava tudo, daí a água ia embora. Não tinha o que segure, né? Eu quero monitorar aqui, ó. Pra gente ver saindo ali a pressãozinha aí, tá? Não quero perder esse momento primeiro aí. Só que eu não tô muito perto, porque se estourar vai... Olha lá, começou a pingar. Olha lá a bolsinha de água. Olha lá. Pingou. Tá vendo? Então tá próximo de ligar a ventoinha aí, tá? Que daí no caso, se ele tiver na calibração certinha, é a hora que ela liga a ventoinha. Olha lá, ó. Ah, moleque! Olha lá, ó. Liga a ventoinha, a pressão vai abaixar e ele já vai parar de pingar logo em seguida, tá? Olha lá a ventoinha ligada. Olha lá. Ronda é assim, ó. Ligou, tirou a temperatura, já desligou. Só que a pressão no sistema tá em excesso, tá? Ó. Ó. Tá dura, dura, dura a mangueira, tá? Aí no caso, eu posso trocar a tampa pra ele, liberar o carro, mas poucos dias, menos dia, abre o bico de junta cabeçote, tá certo? Não tem o que fazer, tá? Ali já tá empenado, tá criando pressão no sistema. Só daquela aguinha subir na hora que eu liguei e começou a subir assim devagarinho, já é junta cabeçote queimada, tá? Queimada tem vários sentidos de queimado. Tem só empenamento do bloco e a junta não queima, fica só passando por cima da junta e caindo pro cilindro. Tem junta que queima de um cilindro pra cilindro, só que daí entraria batida de motor forte mesmo, que parece até que o motor bateu e na verdade é só junta de cilindro pra cilindro. Tem vazando pela lateral do motor, queimou pra cá e vazou, entendeu? Tem vários sentidos. Tá vendo? Parou de pingar, ó, tá? Porque a ventoinha é só dela ligar a pressão calibra porque baixa. Querendo ou não, a pressão sempre vai baixar a hora que a ventoinha ligar. Lá, ligou de novo, ó. Tá vendo? Já ia pingar aqui, ó. Olha lá, pingou. Tá vendo? Sempre na pressão exata. Então a tampa tá perfeita, essa tampa que eu tô testando, porém ela não é desse carro, tá? Tá certo? Aí, ó. Agora entra aonde tem vazamento. Tá dando uma pingadinha ali de água, ó. Por causa das mangueiras, ela afeta essas presilhas aqui, ó. Essas presilhas são original. Olha lá, ó. Olha, molhando ali, ó. Aí entra o radilume, ó. Olha lá. Olha o radilume saindo ali, ó. Tá? Quanto mais escuro, mais clareia, tá? Olha lá o radilume. Olha lá. Ó. Ele vai ficar fluorescente no lugar ali, ó. Ó. Olha lá. Tá vendo? E aqui também, essa gota de água, onde ela cai, ela já vai estar com o radilume também no sistema. Beleza? Então, ó. Tampa do reservatório, que no caso do reservatório é desse motor aqui, né? Tampa do radiador ruim, certo? O gargalinho ali tá top, porque a minha tampa vedou. Então, a tampa tá ruim. Olha lá, pingando, ó. Quando começa a pingar, é a hora que vai entrar a ventoinha, tá certo? Isso aí é regra pra mecânico saber, né? E tá até mesmo pra entusiasta. E aqui, ó. Todo mundo coloca uma abraçadeira. Só que essas mangueiras não têm pressão. Não precisa abraçadeira. Simplesmente você vai colocar ela aqui, ó. E vai deixar aqui, ó. O gargalinho não é pra criar pressão. É só pra vir a água. Por isso que não pode encher até a boca. Tem que ser na metade. Ele vai mandar água pra cá e depois frio ele vai funcionar de novo, deixando na mesma medida normal, tá? Só não pode ficar aberto aqui, porque vai evaporar a água que tá quente e vai evaporar. E vai ficar consumindo um pouquinho de água aí no tempo a tempo, tá? Mas aí, ó. Tá perfeito. Temperatura nossa aqui, ó. Perfeita, ó. Tá? Olha lá, ó. Perfeita. Então é somente a tampa que tá ruim. Porém, olha só o que aconteceu com o cliente. Uma tampa ruim danificou o cabeçote dele, porque provavelmente ele ficou andando assim, completando água. Só que com o jeito que a tampa dele tava, a água vinha embora direto. O motor trabalhava com ar, porque a válvula bloqueia na hora que entra o ar no sistema. Ela bloqueia e aí não circula a água corretamente, certo? Então aqui, ó, o que a gente faz? Troca a tampa, o sistema zerou. Colocamos o rádio lume pra poder achar algum outro vazamento depois no radiador. Olha lá, ligou a ventoinha. Então tá ligando e desligando a ventoinha, certo? Ó, começou a vazar a água ali, ó. Da onde? Começou a pindar água aqui debaixo, aqui, ó. Sem parar. Só se foi alguma água que tava ali já... Ah não, tá pingando ainda, ó lá. Ó lá, tá vendo? Tudo quanto é braçadeira, é... Que não seja de parafuso, vai começar a vazar, porque extrapolou a pressão dela, tá? Ó lá, vazando lá, ó. Ó. Tá? Então tá vazando mesmo, ó. Ó lá, ó lá vazando, ó. Tá? Não há pressão que segure quando a gente entra o cabeçote. É um compressor em funcionamento, jogando o ar pra linha de água e fazendo a pressão extrapolar, ó. Mangueira hiper dura. Se você pegar aqui e acelerar 100 por hora na pista, o ponteirão vai lá em cima lá da temperatura, tá? Teste básico. Ah, o cara não acreditou no mecânico. Então acelera até 100 por hora e segura. 100, 120, temperatura vai subir junto, porque a pressão em marcha lenta aqui tá extrapolando. E em alta vai extrapolar mais ainda e vai poder rachar a radiador, vai rachar a mangueira, a braçadeira que não é de presilha assim, ó. De braçadeira que não é de parafuso, que é presilha assim, ó. Vai vazar tudo porque ela tem a carga de pressão pra segurar. Aqui tá extrapolado, tá no limite total. E aí vai começar a misturar água no óleo, às vezes nem mistura, mas já tem que trocar porque você vai perder um radiador, você vai perder uma mangueira que tá boa, vai estourar porque a pressão dela, ela não trabalha com a pressão em excesso, certo? E aqui, ó, como já tá vazando lá, ó, vamos ver aqui. Ó, ó lá, ó lá. Tá vendo o tanto que acumulou de água ali, ó? É esse tanto que vai jogando pro reservatório, tá vendo, ó? Se eu acelerar lá, a pressão aumenta aqui, quer ver? Ó, vou tentar acelerar, ó. Ó, Dedé, acelera pra mim lá. Ó lá, ele vai acelerar e vamos ver a quantidade de água que joga aqui por causa da pressão que tá mandando no sistema. Daí, no caso, tá errado, tá? A pressão do cilindro vai mandar agora aqui, acelera. Ó lá, tá vendo, ó? Não segurou porque a pressão do cilindro, tá? Junta a cabeçote queimada, tá certo? Tá aí a dica, tá aí, fica no canal pra vocês aí assistir, tá? O laudo sem corte. Cortei assim pouca coisa pra mudar, pegar uma ferramenta e tal, mas aí não tem mais o que fazer. Junta a cabeçote queimada, tá? Acelerou, extrapola a pressão. Toda essa água manda pro reservatório, reservatório transborda. Na pista vai ferver, não tem o que segurar. Beleza? Um forte abraço. Deixa aquele like, ó. É nóis. JNC, sua distribuidora de peças automotivas. E Radilume, o seu detector de vazamento automotivo. Tá top, tá legal pra caramba. Só que aqui no caso já queimou junta, aí praticamente essa água aí vai sair pra todo lado mesmo. Beleza? Forte abraço. Deixa o like. É nóis. Sucesso.